os mercenários 3 hoje sua tela quente eu vou pegar minha marreta meu irmão eu vou dar tanta marretada na sua cara você vai passar o 2018 numa maca dentro de um hospital caralho não tô lembrado não tá lembrado não eu nunca nem vi que dia foi isso nossa senhora o impossível aconteceu meu deus do céu gol do milagre do impossível um gol mágico um gol mais improvável da história um gol mais improvável de todos os tempos para pra ver que começou o show do meu tricolo oh oh A CIDADE NO BRASIL Henrique Dourado, um exemplo de jogador e artilheiro infelizmente entrou pra vida do crime e das drogas. Henrique Dourado é a nova contratação do Comando Vermelhor. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí depois, a partir de amanhã, já é trabalho duro de novo, pensando em equipe de profissionais pra trabalhar no Fluminense, pra gente já pensar em futebol, já pensar em muita coisa. Então a gente vai ter um breve momento de descanso e depois a gente parte pra dentro pra fazer um Fluminense mais forte. É mentira! Brincadeira tem hora, brincadeira, brincadeira tem hora, a mulher, a brincadeira tem hora, 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 brincadeira tem hora. Por um curso agora, sou o rei do Flapu Mandando um B, no difícil da batida, querendo se envolver Um estilo diferente que pence e dá prazer Eu sei que logo o fim se te faz enlouquecer, fácil você ver Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá louca, é, tá doida, é, não tá chapada, tá doidona It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again Oh, o filme vai me matar Para pra ver que começou o show do meu tricolo Oh, o baile aqui da penha tá o bicho As ilha tá no faro dos amigos Filha da puta, safada, vagabunda do caralho, vai se fuder Ah, não se fuder o caralho Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira, fazer uma cozumba pra te derrubar Oi, ai, ai Você não vai se despedir? Nunca é um adeus Tchau, tchau Tchau